Olá, meus amigos, eu vou cantar o hino 299, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eis nós reunidos para aprender teu querer, ó Senhor. Conserva-nos, ó Deus, sempre unidos, pois dependemos de ti, Criador. Com referência e fé te adoramos, onipotente Deus, Pai de amor. Dá-nos, Senhor, do teu conhecimento, para que assim te possamos honrar. Tua palavra dá entendimento, em justiça nos faz caminhar. Com reverência e fé te adoramos, onipotente Deus, Pai de amor. Habita em ti, ó Deus, sabedoria, toda ciência glorioso, Senhor. Tua eterna luz sempre nos guia, nossa verdade, amor e temor. Com reverência e fé te adoramos, onipotente Deus, Pai de amor. Deus seja louvado. Amém.